Denise Regina Eidelwein, de linha São Jacó, é a ganhadora do automóvel GM Classic 0km, sorteado na noite desta segunda-feira no encerramento da campanha Estrela Premiada. Além do prêmio maior, também foram sorteados vale-compras no valor de R$ 700,00 cada, cujos contemplados são Glacide Barros, residente do bairro Cristo Rei, Rodrigo Godinho, morador da Rua Geraldo Pereira, Maria Ilona Birk, da Coronel Flores, Bernadette Vonna Malman, que mora na Rua Coronel Brito e Ademir de Castro, da Geraldo Pereira. A entrega ocorreu nesta tarde da terça-feira na Prefeitura de Estrela. A campanha Estrela Premiada foi uma promoção do governo de Estrela e da Câmara do Comércio, Indústria e Serviços. Após o sorteio da campanha, houve o show com a dupla Lucas Piscinini e Thiago Kirsch, encerrando a programação do Natal na Praça 2015.